A CIDADE NO BRASIL 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 ANDERGARD Naedor NA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OÉ Os olhos��� O que é isso? O que é isso? Aquele chão que está em perto é um grande homem de pessoas. Eles estão indo para a cabeça. O que é isso? 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 Aquele chão deuming seja um brinquedo. É isso vem por você e você é todo bom. Um cais emưởngção! É isso. Mano queima era um balla. Só uma base do bote. Opa! Você não morre! Você não morre abaixo com os percentual. Mas apenas viu que bisqueiro é tu. At风! Eu tenho que pegar o meu inimigo. Não se esqueça de voltar. Mas eu não vou. Não, mas eu não vou. 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 Tem alguma treta aqui, porque eu estou batendo muito nesses caras e não estou adiantando nada. Ah, eu vou fazer o Shukichi virar o contraseiro. O que é isso? Eu acho que tem que prestar atenção no que você está falando. No mínimo aqui é o sétimo sentimento. Vai, vai, vem, vem todo mundo. Aí. Nossa, eu estou morrendo aqui e fez, né? Toma aí as porradas para todas. Vai, morre. Não, os cara estão morrendo. Está contando muito ali, ó. O foda é matar defunto, velho. Matar espírito. Como mata espírito? Morreu? Ah, acabou que morreu todo mundo. O fim de quem é, galera? Você morrer de ganhar, velho. Aí. Olha o cara está preso no chão, filho. Agora volte à casa de câncer. E mate o Máscara da Morte pelo nosso bem. Está ligado? Espera aí. Não vai automático não. Tem que correr. Tem que correr. É aonde, Athena? Você não falou caminho não, vagabundo. Vou ver aí. Athena, você está me zoando. Aqui, olha. Olha lá. Tipo nave espacial. Deixa eu ver aqui. O chileu, eu te coelhei da cegueira. Não vai pagar. Mas a Máscara da Morte, se você for olhar bem, é caverina mais bunda suja que tem. Ele não parece que é honra Athena, nesse momento. Quando ele volta, morto lá. ...eita... ...ele ainda está tendo o caminho para chegar ao final... ...ele é que o Sinigomi Kira vai ter um lugar... ...entra-se! Agora, eu vou te enviar para o mundo! ...eita a gente vai te enviar a sua vida! ...eita a gente vai te enviar em um lugar igual ao Jack Sparrow... ...nossa, caramba... Ainda não! Onde você está? Onde você está? Onde está? Onde está? Deve ser que eu tenha mais cuidado. E aí O topo com poder aqui, ó, caramba, caramba, o cara não ferrou ali, tem que juntar poder só me foda velho, só me foda nessa porra, nossa fio, tenho que fugir agora, nossa fodeu olha lá, voltou velho, voltou eu perdi com o Shiryu, agora não lembro, não perdi sim porque eu lembro disso aí, ó o Shiryu, que comédia, então eu trouxe o Shiryu, quase rapaz, eu pensava que era um dia inteiro, ah, mas você é nos anos 90, mas não diz mais não, ah, vou te dar porrada aqui, não tô nem foda vem cá, vou, vou trapacear, vou trapacear, pega isso não sou ninguém, não sou eu, não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é, não sei se você já mora o Shiryu, eu vou atingir no posto, mas eu ainda tenho dois pessoas, não vou me ferrar esse Shiryu, eu estou atingindo na costura de um mundo, que está a grandeza Eu acho que vou dar um coronel dragão nele, para ver se é mais efetivo. Pegou. 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 Exposentado. Pegou? Agora vamos at Pujiек super, quando Cara droga plätta. 4. Ah, Oh, esqueci, você tem que lutar com ele sem píl�으. Não tem armadura ainda Estou comemorando antes da hora Vou me ferrar Vai perder a armadura Ah, prepare para morrer Eu vou te jogar aqui em cima do monte E você vai pra puta que eu parei rapaz Vai rolar na lama Olha lá Essa aí É a reza da minha gatinha Ela está lá rezando no monte Por favor Não machuque o Shiryu Ela está lá rezando Na bela da cachoeira Você vai jogar a minha mulher lá em baixo Vai tomar um pau agora Vai tomar um pau agora Mexendo com a franga dos outros Com a franga dos outros Você vai ficar com a franga dos outros Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem O Shiryu Levanta aí E dá um pau Queima armadura Queima armadura Vira poeira Vira poeira Para não O que você vai ficar Coisas? Dá para mim Eu nunca tinha nenhum oponente Na minha vida Eu vou te dar um pouco Sétimo sentido, Fih. Acabei de atingir. O que é mais doido? Um dragão ou um caranguejo? Pelo menos ele aceita. Aqui ele está rápido. Ele está apelado. Olha lá, eu estou porrada nele, porém estou me assustando. Largadinha! Quem morre não tem a sinal da vida, não é o que eu conheço! É o que diz! Não tem isso! Eu sei! Você sabe o que quer dizer com a sua vida? Não tem isso! Não tem de ter a sua vida! Não tem de ter a sua vida. Lá! Oh, velho, essas almas aí ficam te protegendo, seu bunda de peru. Isso, se ferra pra lá, filho de cachorra. Seu bunda de peru, sai. Tá tudo futeira, ui. Ae, pulou em cima de mim, isso se ferrou. Ae, tomou, tomou, tomou na cara, tomou na cara. Acho que vou tentar fazer isso, emendar o dragão ali. Você tem que emendar o dragão? Igual rolou ali a água, pensada. Nossa, pudei três vezes, né? Agora, você está aqui! Você também vai lá! Quem chama o meu cosmo aqui, o cara! Você não sabe eu, eu te ensino de uma ameaça de as pessoas. Isso é o Loussi! E o Loussi é o Loussi! E o Loussi! 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 Pegou, mas não arrancou nada, né? O que é que o Koukou está com o Koukou! O Koukou! O Koukou-se! O Koukou-se! O Koukou-se! O Koukou-se! Ele não foi o Koukou! Eu que tenho que matar essa espiral, tu é o Koukou-se! Apenas! O Koukou! Eu não sei o que é! Nenhuma. Nossa, velho. Quase. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Nossa, velho. Eu tava uma porrada. Agora, olha lá. Eu pego continue. Eu pego continue. Tá vendo? Ah, velho. Olha a foda-se. O melhor de tudo é o... Ai, minha perna. Que dó. A Maduro não tá mais protegendo você, filho. Porque você foi pernupido pelo mal. A Maduro de hoje você tá aqui ajeitando. O quê? Você ficou magrelo, velho. E o meu antivírus aqui... Tá pitando, velho. Caramba. Mas eu sou uma pessoa honrada. Então, por causa disso... Eu vou tirar a minha armadura também. E vou te dar um pau. Sem armadura. Agora... Agora... O Shiryu gosta de mostrar a tatu que ele tem nas costas. E o cabelão dele. Que não é fácil. Tem um cabelão e uma tatu foda. Olha lá. Ele gosta de mostrar tatu. Olha a tatu dele. O tatu dele é doido, velho. Se eu tivesse grande, eu fazia tatu igual a dele. Se tivesse grande, eu tivesse corpo, né? Que eu sou magrelo, igual uma maluco briga. Mas... O Shiryu dá um... O joelhado no sapio. Bem-me-me-me. Então, eu também vou experimentar. O Shiryu dá um... Você vai usar as ondas do inferno aí? Pra me mandar de novo pro inferno. Eu já tô no inferno, doidoão. Você vai mandar eu pra onde? Não, pau. Olha que fio da régua, velho. Tirei o meu amaduco. Eu não sou o que eu quero. 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 Ai, eu chupo. Uou, mano. Sem armadura, filho. Não dá não, velho. Não dá pra honrar dele, filho. O Saúl. Ajuda aí, filho. Eu não sou o que eu quero. Eu não sou o que você quer. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não sou o que eu quero. Eu não sou o que eu quero. Ajuda aí. Caramba. Fudeu. Fudeu. Cheapete. Fudeu que o GPC agora não se melhora... Nossa velha que tem... Mordeu! 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 Fih Diego, o cara me pisoteou todo, velho! Agora é Athena. Não é nem o mestre. É o último. Vamos ver. Eu vou ganhar. Shiryu, vai lá dar um saco dele. Mordeu! Enche o Cosme. Faça ele levar. Faça ele levar! Isso! Pega na sessão. Me atipal nessa bosta. Tô! Agora eu acho que eu ganhei. O que? Depois disso aí, velho. Só desonho. O dragão apareceu nas costas. Ele tem um Cosmo enorme. O Cosmo está no nível máximo. O dragão vai para o céu. Olha lá. Olha lá. O dragão. Caio lá no Chiquiti, fi. No Chiquiti, sei lá como chance a porra. Levanta, Shiryu. Senão eu vou ter que te abraçar. Eu vou te abraçar, Shiryu. O que? Não. Levantaio. Tá de boa. Olha lá. As cabeças de defunto sumiram. O Chiquiti. O Chiquiti. O Chiquiti. O Chiquiti. Então, agora eu já dei o pau no Máscara da Morte. A gente pode passar aqui. Depois a gente volta e faz churrasco. A coisa falando que o meu Cosmo é o meu mestre. O Chiquiti. O Chiquiti. O Chiquiti. O Chiquiti. Ah, ela está bem. Você deu um tapa nela também. Beleza, valeu. Valeu. Obrigado. O Chiquiti. O Chiquiti. O Chiquiti. Você não estava cego? Você pode enxergar agora? É, velho. Estou vendo. Não precisava não, mas tá de boa. Depois eu enfio o dedo no Ei de novo. Fico cego. Chiryu gosta de duas coisas. Ficar cego. Ele gosta de três coisas. Ficar cego. Tirar a armadura. E sangrar. Três coisas. Tem tesão nessas paradas doido. O cara é doidão. Que tal. É, velho. Obrigado. Valeu, Chun. Agora vamos embora e parar de conversa. O Chun. O Chun que é foda, velho. Se eu der a xuxa na bunda, no saco dele, é o primeiro que vai chorar, velho. Sem proteção nenhuma. Vamos ver. Classe E. Classe E. Classe E de mané. É, tem jeito não. Então, vamos jogar. Vamos divertir. Vamos voar. Ai, ai, ai. Então, falou galera. Vou encerrar por aqui. Se gostou, ganhei até uma medalhinha. Já está de boa. Estou feliz. Estou alegre. Estou contente. Falou. Tchau. É. Só é. Tchau. Tchau. Tchau.